Pode ser meus irmãos, pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira em Ferraz de Vasconcelos Estamos aqui reunidos mais uma vez para uma reflexão de uma porção da Palavra de Deus Mas antes de mais nada, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificação Sempre que tiver alguma coisa nova no canal do Youtube A intenção do nosso canal é levar para você uma reflexão da Palavra de Deus Que a Palavra de Deus, que a gente vira um monte de chavão, que você renova a cada manhã Mas ela vai além disso, ela está aí para nos dar entendimento e crescimento diante do Senhor Luz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos Então quem tem a Palavra de Deus, não tem negócio de colocar a Bíblia dentro da bolsa De uma malinha toda florida e não ler, não A Bíblia foi feita para ser lida Tem que ler, ler e ler e aplicar Tem grupos evangélicos aí que é toda bonitinha Tem a Bíblia de 10, 15, 20 anos, está novinha Não pode grifar porque é a boca de Deus Bom, não quer grifar, não grifa, mas tem que ser lida, né Tem um ano de crente, tem que ler uma vez Dois anos de crente, tem que ler pelo menos duas vezes Vinte anos de crente, tem que ter lido vinte vezes Porque senão vai falar o que? Vai pregar o que? Vai evangelizar o que? E é com base nisto que eu quero fazer uma reflexão agora Uma reflexão sobre a ressurreição de Jesus É muito comum, é muito comum quando estamos dando aula Ou ouvirmos pregações de que Jesus ressuscitou espiritualmente Que Ele ressuscitou o Espírito Vamos ver o texto? Lucas 24 Você pode provocar mesmo 24, 36 até o 43 que diz Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles E eles disse, paz seja convosco Eles porém surpresos E atemorizados, acreditavam estarem vendo o Espírito Mas Ele lhe disse, porque estáis perturbados E porque sobem dúvidas ao vosso coração Verde minhas mãos E os meus pés, que sou eu mesmo Apalpai-me e verificai Porque o Espírito não tem carne Nem ossos Como verdes que eu tenho Vou repetir Verde minhas mãos E os meus pés, que sou eu mesmo Apalpai-me e verificai Porque o Espírito não tem carne Nem ossos Como verdes que eu tenho Dizendo isso, mostrou as mãos O cravo era aqui, não era aqui, certo? Aquele crucifixo aqui do desenho, aquele quadro Por mais bonito que seja, há um erro Aqui só tem cartilagem, não tem ossos Se colocar o cravo aqui, rasga e cai Então o cravo era posto aqui Porque tem dois ossos Não sei o nome dos ossos Tem dois ossos aqui O cravo era posto aqui No meio dos ossos Para dar sustentação na trave Que compunha a cruz, certo? O travessão e a trave Aqui, e pé sobre pé E o cravo era posto nos dois pés De uma vez só Aqui, um nesse braço Neste braço Formando a cruz Vem de minhas mãos Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés Que o sinal ainda estava Por que não acreditarem em eles ainda? Olha que interessante E por não acreditarem em eles ainda Por causa da alegria No mesmo momento eles estavam tristes Aí de repente ficaram eufóricos É um grande problema, né? Da euforia De repente ficaram eufóricos Ah, é o mestre, é o mestre Mas não acreditavam ainda E estando admirados Jesus lhe disse Tem de aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram Um pedaço de peixe assado E um falo de mel E ele comeu na presença deles E agora, irmãos? Aquele hino bonito Que a gente canta Falando Que nós vamos ver as marcas Nas mãos de Jesus Lá na glória Não, não O Jesus ressurreto É o Jesus homem do evangelho Dos evangelhos Aqui aparece nos quatro evangelhos O Jesus glorificado É o Jesus de Apocalipse Esse Jesus A gente não tem muito contato com ele não Ainda O nosso relacionamento Assim O nosso relacionamento Para com esse Cristo Glorificado É a partir do Cristo Dos evangelhos Quando eu não ative Enquanto eu não for imitador Do Cristo Dos evangelhos Eu não teria um relacionamento Com o Cristo Do Apocalipse capítulo 1 Olhos como chama de fogo Cabelos brancos Como a neve Pés reluzentes Como o latão reluzente A língua Como uma lâmina afiada Esse Jesus aqui É o Jesus dos evangelhos Ele ressuscitou em carne e osso Então não pregue mais É de muito comum A gente ouvir hinos Né? Hinos Que falam que vamos ver Jesus com as marcas nas mãos Não vamos não O Jesus lá da glória É o Jesus glorificado Corpo glorificado Não tem osso E não tem carne Corpo humano Tem osso E tem carne E agora meus irmãos Como é que fica Aquela pregação Que a gente fez? É só não pregar mais Certo? Jesus ressuscitou em carne e osso Mas ai irmão Ele atravessou a parede Vai milagre Ele não andou por cima da água Em uma ocasião Jesus foi empurrado Pela multidão Na beira do abismo E ele sumiu E apareceu do outro lado E ai? Ah porque ele era Deus Negativo Milagre Jesus era homem 100% homem Filipenses capítulo 2 Mesmo sendo Deus Não teve por usurpação Ser igual a Deus Ou seja A parte divina em Jesus Ficou adormecida em algum lugar Não sei explicar isso Eu duvido que alguém saiba Ele ficou adormecido em algum lugar E o que? E ele era homem Como eu Chorava Tinha fome Não tem coisa para comer ai? Ele estava com fome Olha Seres espirituais não comem Não tem aparelho digestivo Lá no céu Lá no céu não tem banheiro Irmãos Lá não tem comida Tá certo? Porque não tem Porque não tem limitações Como os seres humanos tem Deu um nó ai na mente Eu espero que sim E eu espero que você Converse conosco ai E fale Eu não concordo com isso não E coloque suas razões Coloque suas razões Vamos dialogar Vamos conversar O texto é claro Eu tenho Eu sou eu mesmo Espirito não tem ossos E nem carne Como o verde Que eu tenho Olha aqui Minha palpe Pegue em mim É o próprio Jesus Dizendo isso Como que eu vou Conto o texto? Aí estudamos o nome De exegese bíblica De hermeneutica bíblica A partir do texto A gente Entende o que está escrito Se tinha algum mistério Não tem mais Esse é um mistério Não é não Tá claro Jesus deixa claro Espirito não tem Ossos e carne Como o verde Que eu tenho Primeiro eles estavam Tristes Estemorizados Quando Jesus Passa a parede Entra sem abrir a porta Milagrosamente Ah meu Deus Um fantasma Um espírito Tem um monte de crente Que acredita em alma penada Em alma despenada Em olho gordo Em macumba Não existe isso Para crente Não há encantamentos Contra os filhos de Deus Não há Não existe As coisas são bobagem Não pega Não existe encantamento Não existe mal olhado Bom olhado Olho gordo Olho magro Isso não pega em crente Não pega O que atrapalha a vida do crente É o seguinte É ele mesmo Que tem uma vida errada É ele que se auto Sabota Amém? Deus ilumina a vida de vocês Eu espero que a partir desse texto Dessa reflexão Nunca mais você fale Que Jesus ressuscitou Em espírito Porque o próprio Cristo Aqui em Lucas 24 Do verso 36 Ao 43 Ele deixa claro Ele deixa claro Que estava em carne e osso E no verso 43 Ele para provocar Comeu na presença deles Ou seja Lá comeu Lavou a mão Comou banho Lavou os pés É gente Como lá no Antigo Testamento Tinha seres Os anjos Ló recebeu a visita Abraão e Sara Recebeu a visita De três homens Ah eram três anjos Não eram não Era gente Comeu Lavou a mão Lavou o pé É gente A Bíblia Que fala que os três personagens Que visitaram Abraão e Sara Eram pai e filho Espírito Santo Encarnados Pelo amor de Deus Encarnados Porque eles comendo Sara fez comida para eles Lavou o pé deles Lavam água Para seguir a tradição Então quer dizer Jesus quando encarnou-se Ele não estava no céu Porque não tinha como Ele está encarnado aqui E está lá no céu A não ser que Sejamos unicistas Modalistas Que acreditam que só existe Um Deus Que aparece na modalidade De pai e filho Ou do Espírito Santo Não Nós cremos na Santíssima Trindade Porque Jesus Quando foi batizado Ou Jesus Homem Quando foi batizado João Ou Batista Teve uma visão Como que ele pôr Aquela Espírito Santo Sobre ele E uma voz Que vinha do céu Dizendo Este é o meu filho Amado Que eu tenho prazer Aqui eu me encontrado Trindade Sem problema Amém Deus abençoe a sua vida Fique com a paz do Senhor Pastor Edson Maciel Assembleia de Deus Brasileiro Em Ferraz Levasse com os céus Paz